A vida pulsando na luz dessa manhã Um novo mundo vem Nós estaremos lá Carreirinha, para com isso, sai daí! Carreirinha, para com essa brincadeira, meu Deus do céu, ventania, vai me quebrar, menino! Carreirinha, estou lhe mandando parar, eu não lhe aguento mais de casa, hein! Menino, em tempo de se estourar todo aí, menino! Só eu não, dona Majá, esse boi que é doido! Ô, mãe! Essa aqui é só! Como é que vai, senhora? Vou bem, obrigada! Cadê o vô, mãe? Está lá dentro! Ela não gostou de mim, né? Ah, gostou sim! É porque ela é meio cismada, só! Vem! Tião, como é que você vai embora desse jeito e não dá nenhuma notícia pra gente, meu filho? Mãe, mãe, eu dei recado pelo carreirinha, te deu não? Ah, recado! Você larga tudo, se manda pelo mundo e deixa o recado! Mãe, eu fui até o Rio de Janeiro pra conhecer a família da Sol! Pra dizer pra eles que eu queria casar com ela! Casar? A gente tá querendo casar, dona Mazé! Falei pra você que ela não gostou, né? Deixa que eu resolvo! Mãe, mas não faz isso com a moça, não! Sabe que lá na casa dela eu fui recebido como se eu fosse um filho, viu? Mais um motivo pra você não ficar iludindo a moça, né, Tião? Eu não tô iludindo ninguém, eu gosto da Sol, gosto pra valer! Gosta de quem? Guarda Sol, vô! Sempre gostei! Sabe que da primeira vez que a gente se encontrou, parece que ela tava destinada pra mim! A semana passada você tava dizendo a mesma coisa daquela outra, da narradora! Ah, é diferente, vô! Não, não é diferente não! Você ia dizer que gostava dela e que queria se casar com ela! É muito feio o homem ficar passando conversa em moça! Não foi assim que eu te criei, Tião! Olha, pensa bem, se você tivesse uma irmã, você não ia gostar que fizesse isso com ela! O que a gente não quer é presente, a gente não quer pros outros também! Pô, a tal da Gil tinha marcado igreja! Ela deve tá com a cara no chão dia do povo! Eu vou falar com a Gil! Eu vou falar hoje! Agora eu queria falar pra vocês dois da minha história com a Sol! Pra vocês entenderem direitinho como é que tudo se atrapalhou assim! Tá certo, a gente entende! Mas você como um homem de responsabilidade, de caráter, você tem que falar com a Gil! Porque a pobre moça não tem culpa de nada! Eu vou! Agora espera um instante! Sonhei com a Sol, viu? Sonhei desde aquela época que a gente tava, a primeira vez que a gente se montou! Não sei, eu vou! Agora você vai, gente! Celular! Ah, droga! Através! Bateria! Onde foi que eu coloquei no carregador? Droga Entenderam? Por isso que deu essa confusão toda Eu sei que eu agi errado firmando compromisso com a Gil Agora, meu Deus do céu, eu fiquei maluco quando a sua foi embora Queria esquecer, tirá-la da minha cabeça Mas quis consertar uma confusão com outra confusão ainda maior Parece que não pensa, te amo É o que eu digo sempre Você tem que dominar esse touro brabo que vive dentro de você Senão não adianta Vê se você tem certeza mesmo que quer casar com essa moça Casamento é coisa séria, filho É verdade, não vai sair por aí botando filho no mundo Depois dizendo que foi infeliz e que mudou de ideia Não corre esse risco não, vó Não corre esse risco não, porque desde a primeira hora Que eu vi a sol Parece que ela ficou cravada no meu coração Não tem esse tipo de amor que não passa, mãe Esse é o amor que a gente sente um pelo outro E será que ela sente isso por você também? Ela está de lá alguma vez para morar no estrangeiro Mas depois ela viu que a felicidade estava aqui, do meu lado Então vai lá, vai lá e explica tudo para a Gil direitinho Tá bom? Tá Ó, só Eu... Eu vou ter aquela conversa que você está sabendo Não vou demorar não, tá? Te amo Deixa, deixa, deixa Olha, tudo que não começa bem, não termina bem Seja bem-vindo Obrigada, seu Zé Regina Desculpe a franqueza, tá? Tá tudo certo, dona Mazé Tenho certeza que se fosse minha mãe Ela ia fazer igualzinho Quer dizer que Você é do Rio de Janeiro De Vila Isabel Tchau Tchau Amém.